Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP do canal Predadores Gamers, galera, trazendo mais um episódio do detonado de Tomb Raider. Então, se você é novo no canal, se inscreve, já deixa aquele like pessoal que isso ajuda demais e compartilha o vídeo nas redes sociais e chama os amigos pra se inscrever também. Toda semana temos vídeos novos pra vocês, agora sem mais enrolação, bora pra intro! Tô de volta galera, bom né, de volta aqui no nosso querido Tomb Raider, peço desculpas já de início né, não trouxe a continuação, esse vídeo era pra ter saído semana passada. Mas, vamos seguir aqui, vamos continuar com o nosso detonado. Lembrando que o Resident 4 já terminou, então essa semana eu ainda vou trazer, é bem provável né, não é de certeza, mas eu acho que eu vou trazer um próximo detonado ainda essa semana. E Tomb Raider ainda vai demorar um pouco, então, vocês ainda vão me ver aqui, ainda tem muito jogo pela frente. Ih rapaz é a Sam. Eu não vou falar eles, mas eu já tô indo lá. Sam... Eita! Quea essa coisa que eu vou deixar lá! Eu tenho que ajudar! Eu sou o que eu vou deixar aqui! A gente vai ajudar! Eu vou deixar! A gente vai ajudar! O que você está indo? Sam, o que é isso que eu vou deixar aqui? O melhor? O melhor porém é o melhor. Se ele não iria sair daqui pra mim? Antônio, acima do próximo! Sempre ajuda lá! Fica-se aqui, seu amigo! Tô de volta aqui! A gente vai ajudar! Um abraço para a galera do Identity, os inscritos, um grande abraço. Um abraço para a gente gravar, mais para frente e trazer aí. Bom, agora chega de conversa mole e vamos prestar atenção no jogo. Eita. 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 Ela está lá. Veja se você pode pegar um golpe. Pegue-me um pouco, Lloyd! Aqui ele está! Pegue-o! 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 Não! Pegue-o! Pegue-o! Ahã? Não, agora o bicho está pegando aqui! Pegue-o! Pegue-o! Como meu amigo David aí do curso aliás, um grande abraço para ele, para toda a galera do Fundão Lá do 4º período Como ele mesmo disse no vídeo passado Esse jogo aqui é casca grossa, rapaz Não é qualquer joguinho, não Aqui é a ação do começo ao fim Ah, Sam Só confie em mim, por favor, confie em mim Vá! Eita, miserável É, meu amigo Fácil, não existe aqui Chegou um helicóptero Destrua a ponte! Faltou, mantenha a sua vida Ah, não, não existe Qualquer outra não acreditação Ah, não existe Ah, meu filho, destrua nem o que eu preciso passar Ah, miserável Sai, sai! Desgruda! Ai, diabo! Tome! Meu Deus! Sobe pra isso, velho! Corre, negada! Estamos tomando fogo! Todos estão aqui, não! Espera! As péssimas! É muito perigoso! Rolfe! Ah, meu Deus! Eles querem fugir usando o helicóptero, sendo que não podem! Por causa da maldição da Remix! E ela está tentando avisá-los! A gente está tentando avisá-los! Nenhuma aeronave consegue sair da ilha! Não! A porra! É, meu filho! Aqui não é... Como eu disse antes, fácil não existe aqui, né? Cadê? É pra que lado, velho? Acho que é pra cá, né? Não, tem que subir! Ah, é ali, é ali! Velho, quase que eu me lavo! Opa, tem mais subida aqui? É sério? Pra que facilitar, né? Eita! Ah, porra! Eita! Começando! Cora! Você pode fazer! Ih, rapaz! Eita! Porra! Essa é a cena... Parte dessa é a cena da intro do jogo, né? Pessoal, pra quem já percebeu. Essa parte aí, ó! Que cena! Pelo amor de Deus! Pessoal, nós temos que chegar! Nós temos que chegar! Nós temos que chegar e as estrelas vão nos derrubar! Nós não podemos ir! Ih, rapaz! Os outros tinham ali, eu achei que tivessem um helicóptero! Eu não posso deixar eles atrás. Nós temos que chegar! Não tem jeito! Não nesse período! Nós não podemos deixar eles atrás! Eu quase fiz isso aqui em um pedaço! Faça isso! Ela vai se derrubar! Agora! Eu desço para os caras e a gente vai morrer aqui em cima, porque a maldição vai derrubar o helicóptero! Olha os raios! Ou a gente desce conta própria, vamos descer a força! É, né? A gente tem que descer a força! É pra se lascar mesmo! Porra! Lora! 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 Você já tava com a perna machucada. Agora terminou de desbagaçar. Vamos! Vamos lá! É eles! Não! Eita porra! Não! 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 Eu não posso fazer isso sem você. Desculpe, Lara. Desculpe. 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 Você está bem, Lara? Ela está bem? Porque tudo é sobre Lara, não é? Você já forgot que ela é a por causa por nós estamos aqui? Ah, rapaz, qual foi? Você está certo. Você não deveria ter dito isso. É apenas... Ross, eu não sei o que vamos fazer sem ele. Ah, rapaz, eu arrisco a vida salvando eles e ela ainda vem desconfiar de mim. Mas eu teria deixado você com os bandidos, desgraça. E aí, rapaz, aí, ah, funeral de fogo aí pro Roft. Roft, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Porra, mais um da equipe que a gente perde. Eu deveria ser capaz de fixar isso. É worth a chance. Não importa. Nós não estamos saindo dessa isla. Ah, vamos lá, Lara. Não fale assim. Nós apenas temos que regrupar. Começar com um plano, sabe? Você apenas não entende. Agora a equipe está bem menor, né? Perdemos o Green, agora perdemos o Roft. Lara, você precisa dormir. Olha, eu vou ser o primeiro a admitir que eu normalmente vou ir para as coisas estranhas, mas esse lugar está fora das cartas. Eu não estou morrendo aqui. Eu estou arrumando esse barco e estamos deixando. Olha aí, ela não acredita ainda, é sério? Queria que você estivesse no helicóptero, satanás. O que eu sei é que nós não podemos usar lógica para entender esse lugar. Eu sei que você acha que suas instintos são uma weakness, mas eles são uma força. Confie-los. Nós precisamos de você, Lara. O grande homem está certo. Eu não posso deixar ele ainda. Eu preciso de tempo. Ah, meu Deus. Eu vou correr o risco de dizer aqui, mas eu acho que aquele outro velhote, aquele doutor lá, eu espero que ele tenha morrido. Aquele miserável estava muito suspeito andando no templo dos caras sem ser preso, amarrado nem nada. Depois, os caras apareceram lá segurando ele, não sei. Eu preferia que ele tivesse ido antes do Roth. O Roth era brother, velho. Me ajudou lá com o sniper naquela fase, velho. Porra. O que eu vou fazer? Você tem grandes instintos, o Roth. Você tem que ter que ir para o Trostvel. Não, ninguém vai sair. As estrelas. Eles são ligadas com a poder da quinta do Sol. Isso é o que nos impediu de sair. O monarquio tem uma câmara de ritual. Se isso é o deus de chuva que protegeram... A resposta é que as estrelas devem estar lá. Existe um local Existe um templo do ritual Esses são apenas templos pequenos Que protegem o templo central Ih, sem comunicação Vou ter que ir até os caras Bom pessoal, mas eu acho que Isso vai ficar para um próximo vídeo Para não ficar muito grande Já vai chegando nos 20 minutos Eu não quero fazer um vídeo tão grande Que nem eu fiz no último episódio Então eu vou encerrar por aqui Muito obrigado a todos Tchau, tchau e até a próxima Fui E até a próxima